Deixe-me ouvir você Vem, que a sede de amor me faz melhor Eu quero amanhecer o seu amor E se lutar, vou me passar por mim Vem, que a sede não for me arrastar, meu Senhor Não deixe de estar na minha vida, meu Deus Eu só preciso sair Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Eu só vou amanhecer o seu amor 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 E se lutar, vou me passar por mim Vem, que a sede não for me arrastar, meu Deus Vem, que a sede não for me arrastar, meu Deus E a sede não for me arrastar, meu Deus Eu só vou amanhecer o seu amor Eu só vou amanhecer o seu amor Eu só vou amanhecer o seu amor E eu só vou amanhecer o seu amor